oi pessoal tudo bem com vocês e aí bora fazer uma make bom vamos começar com a sobrancelha vamos deixar ela completa tá vendo vamos passar esse pretinho aqui ó deixa ela bem cheia porque tem algumas falinhas a gente vai completar ela tipo rena sabe bom agora em torno dela do da sobrancelha da Nike a gente vai passar um uma basezinha bem branquinha em torno dela tá vendo é agora chegou essa esse líquido inovador aqui ó para gente tampar nossos poros passa no rosto inteiro e tame no rosto e tame tudo tá vendo ó todos os buraquinhos vai ser coberto por ele e vamos lá agora vamos trabalhar essa parte em cima dos olhos aqui em cima das pálpebras passando com a mão mesmo sem usar pincel passou agora a gente vai chegar no vermelho ó esse vermelhinho aqui ó para gente fazer uma make drácula tá vendo a make drácula vai completar em cima dos dois olhos ó viada passa em tudo aqui ó tá vendo em cima do olho esquerdo e direito esquerdo direito esquerdo direito e vai passando cuidado para não ficar muito carregado tá bom você tem que ir trabalhando certinho isso aí acho que passou do ponto viada viada agora a gente vai ter que corrigir isso aqui ó passa essa cor de pele de novo em cima do olho ó tá vendo ó que tava muito carregado de vermelho e segue eu hein vai que eu tô mandando aqui nesse caralho aqui ó é isso aí e agora ela tá vendo ó esse pincelzinho parece um cotonete serve para isso quando dá merda você vai e consegue consertar e para finalizar a gente vai trabalhar com o vermelho de novo ó isso aí bom vamos trabalhar essa parte da sobrancelha a gente quer dizer super cílios vou deixar ele bem pretinho esse daqui chama asa de morcego ó ó esse é o delineado chamada de morcego tá vendo deixa ele bem pretinho para quase unir a pontinha da nike lá ó como ficar pontinha do morcego olha como ficou legal e não muito contente gente eu vou passar outro vou trabalhar com esse super cílios postiço bem grandão para deixar meus filhos um arraso e agora a gente vai fazer essa aplicação de de pó cor de um tom ruby rose número 4 e vai passando no rosto inteiro e tamme ruby rose no rosto inteiro e tamme na testa no na sobrancelha em tudo geral aí ó agora pega esse outro esse outro pincel mas ele é um nível hard que é o tamanho desse pincel gente e passa no rosto inteiro para tampar aqueles buraquinho lá agora vou fazer um contorninho aqui ó básico em cima do nariz que o nariz é meio vantajadinho tá vendo ó aí vou dar uma delineada uma desenhada nele ó tá vendo ó dá umas pontinhas passa o algodão no rosto para espalhar um pouquinho da massa quer dizer da base agora passa esse rolo vermelho nas maçã especializado para maçã rolo vermelho tá vendo ó aí galerinha vou dar um tapinha final aqui ó dando certo aqui no final um pontinho ficou sem tampar os buracos e vão voltar para o olho volta por de novo agora a gente vai passar um vermelho embaixo do olho porque tem que ficar tem que ficar coerente tem que ficar bem bem bacana tá vendo pincelzinho vermelho pequenininho de novo pretinho cotonete e passa agora não nas pontinhas tem as remelas ali ó sabe ali para finalizar vou dar um tapinha aqui na boca parece que é um pincel sei lá era primeiro tem que passar batom na boca não pincel pincel é de olho pô vamos lá vou passando olha ficou bacana né tá ficando lá essa corzinha magenta com marrom assim viada tchau